Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Atletismo aqui do estado tem dois representantes no Mundial da Hungria aberto hoje. Boxeadores gaúchos voltam com uma prata e um bronze do Campeonato Brasileiro Elite de Boxe. Eduarda Fabris, convocada para o time Brasil de flag, e Charua Rugby, encaminha vaga no Super 12 2024. Tem ainda automobilismo, velocross, ciclismo, artes marciais e agenda esportiva. O TVA Esportes está no ar. E abrimos o programa de hoje com bola oval. Três times aqui do estado estão entre os 12 clubes que disputam vagas no Campeonato Brasileiro de Rugby 15 do ano que vem. O representante de Porto Alegre foi o único a vencer. O Charua Rugby Clube aplicou 43 a 6 nos Centauros de Estrelas sábado pela rodada de abertura do torneio qualificatório Super 12 2024. O time da capital gaúcha lidera o grupo Rio Grande do Sul Santa Catarina com cinco pontos ao lado do Joaca de Santa Catarina, que venceu em casa a União de Rugby Tauras, e Carancho a URTC de Maral por 45 a 10. O Charua sobrou entre os seis melhores da Chave Sul do Brasileirão deste ano, e precisa marcar pontos para se manter na primeira divisão 2024, onde permanece o atual campeão gaúcho, o Farrapos de Bento Gonçalves. Os demais são os paulistas SPAC e Engenharia, além de Niterói do Rio de Janeiro e Curitiba do Paraná. O qualificatório do Super 12 volta aos gramados no dia 23 de setembro, com a segunda e penúltima rodada do torneio. Uma gaúcha de flag feminino foi convocada para o Brasil Onças, a seleção nacional da modalidade. 2023 está sendo um ano de sonhos para Eduarda Fabris, a Duda, quarterback do Lions Flag Football. No final de junho, a número 10 das Leoas ajudou o time da capital a conquistar o inédito título de campeão gaúcho da modalidade. Agora, ela acaba de ser convocada para um período de treinos da seleção brasileira, entre os dias 21 e 22 de outubro, em Curitiba, no Paraná. Eduarda Barbosa, Lions. Uma estreia nas Onças, o apelido do time Brasil, que é comemorada pela Porto Alegrense de 26 anos. Eu fiquei muito feliz com a vocação, sinceramente, me pegou um pouquinho de surpresa, porque eu nunca tinha tido contato direto com a comissão técnica da seleção. Então, eu não sabia se a minha performance no último campeonato ia ser o suficiente para chamar a atenção deles, a ponto deles me convocarem, né? Mas foi uma grata surpresa que veio para coroar não só o meu trabalho, mas também o trabalho de muita gente dentro da comissão técnica do Lions, que é o time que eu atuo desde 2020. Em especial do meu treinador, o Adriano Souza Jr., que me acompanha desde o início e entende muito de futebol americano, e basicamente me trouxe até aqui. Então, eu não poderia deixar de reconhecer a contribuição de todas essas pessoas. E também é legal porque a Seleção Brasileira de Flag tem feito um esforço para incluir atletas de outras regiões, que não só ali do Sudeste, especialmente São Paulo, como acontecia historicamente. Então, eles estão fazendo esse esforço para reunir vídeos, olhar campeonatos a nível nacional, para também conseguir chamar jogadoras de outros estados e estar cada vez mais elevando o nível que a gente pode levar como Brasil para competições internacionais, né? Então, eu tenho certeza que dessa vez, infelizmente, eu fui a única convocada aqui do Rio Grande do Sul, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito legal por aqui, e com certeza, no futuro, isso vai resultar em muito mais convocações para o nosso estado. E agora, eu fui convocada para participar do grupo que vai se preparar para o Mundial na Finlândia. Então, agora é continuar trabalhando junto com a Seleção para entender como é que eu posso realmente conseguir a vaga para o Mundial, porque ainda vai ter um corte entre as atletas que foram convocadas agora para esse grupo, para as atletas que realmente vão para o Mundial no ano que vem, em agosto de 2024. Então, acho que é isso, ansiosa aí pelo que está por vir. 58 jogadoras foram convocadas para as atividades na capital paranaense. São atletas que atuam em times de 10 estados do país, enquanto uma representa uma equipe do Canadá. Além dos trabalhos presenciais, a preparação para o Mundial finlandês também acontece de forma remota, com encontros táticos e de acompanhamento físico. No futebol, pelas semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio voltou a perder para o Flamengo e está fora da decisão. Depois de levar 2 a 0 no jogo de ida em Porto Alegre, o tricolor visitou o Maracanã na quarta-feira com a missão de golear os cariocas ou devolver o marcador e tentar a sorte nos pênaltis. E a equipe gaúcha até chegou perto da meta rubro-negra. Mas uma penalidade duvidosa, marcada no segundo tempo e cobrada por Arrascaeta, acabou decretando a eliminação gremista. Amanhã, a partir das quatro da tarde, o Esquadrão Azul volta às baterias para o Campeonato Brasileiro e tem compromisso com o Santos na Vila Belmiro. O Grêmio venceu o Fluminense domingo passado na Arena e assumiu a terceira posição na tabela com 33 pontos. Nove pontos a menos em décimo terceiro lugar, o Internacional pega o Fortaleza logo mais quatro da tarde no Beira Rio. Às sete partidas sem vencer no Brasileirão, o Colorado precisa dos três pontos para ampliar a distância da zona de rebaixamento. O time vem de derrota para o Botafogo, 3 a 1 no Engenhão e, na terça, vira chave para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O adversário é o Bolívar na altitude de La Paz. Pela 18ª rodada da Série C, o São José bate de frente com o Amazonas neste sábado, sete da noite, em Porto Alegre. O sintético do Passo da Areia foi palco do empate com o Figueirense na rodada anterior, 3 a 3. O Zequim é o sétimo, com 15 pontos. Com 22, o 11º lugar é do Ipiranga, que folga no final de semana e volta aos gramados na segunda-feira, 8 da noite, diante do São Bernardo, no ABC Paulista. A equipe de Erechim vem de derrota para o Floresta por 2 a 0, fora de casa. E daqui a pouco, 13h30 da tarde, tem decisão na Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, o Caxias visita o Ceilândia no Distrito Federal. O confronto com a equipe brasiliense, domingo passado, no Centenário, ficou em 0 a 0. E chegou ao fim, no último sábado, o Torneio Brasil Open de Badminton. O evento, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, teve a chancela da Federação Internacional da Modalidade. E esta semana, aqui no TVA Esportes, o Marcelo Bergter conversou com Gabriel Casara, atleta do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, que participou do evento. Veja como foi. Bom dia, obrigado pelo convite. Esse campeonato vale ponto, que se tu ficar entre os primeiros, tu ganha muito ponto para poder se classificar nas Olimpíadas. Daí, nos outros países, tem esses campeonatos também, só que é com outro nome. Daí, ganhando esses campeonatos, tu vai ganhando ponto para se classificar para as Olimpíadas. Legal. Bom, de modo geral, assim, como é que tu avalias a tua participação? Foi pelo alto nível da competição, né? E até mesmo foi satisfatória essa tua participação, né? Até porque tu, na Simples, tu ficou no Qualify, na dupla mista, foi até as oitavas, né? Avalias para a gente um pouquinho dessa participação no Brasil. Eu achei muito boa a minha participação, porque esse no último ano eu te subi 19, e já poder participar a um campeonato desse, que é adulto, e já conseguir essas classificações, e ter jogado bem, para mim isso é muito importante. Legal. Bom, atletas de quais países que estiveram nessa competição, que aconteceu em Foz do Iguaçu, Gabriel? Para o pessoal ter uma ideia, né? Tiveram países muito qualificados, né? Sim, teve o pessoal da Guatemala, que foi campeões na Simples, teve o pessoal da Argélia, o pessoal da Guatemala, que é muito forte também, da Itália, e esses foram os que ficaram mais nos top lá. Legal. Bom, quais são, para se ter uma... quem não conhece muito sobre o badminton, quais são as principais dificuldades enfrentadas, por exemplo, em campeonatos dessa magnitude, né? Que justamente tem a chancela da Federação Internacional, e quais são as dificuldades que tu encontraste ali, nessa análise que tu pode fazer da tua avaliação, da tua participação, quais são as dificuldades que tu encontraste nesse campeonato? A dificuldade é que o pessoal de fora, eles já treinaram em muitos países diferentes, então eles têm um nível acima do nosso, daí fica difícil de jogar, mas o campeonato foi bem bom para os brasileiros em geral. Legal. Bom, teve a participação do Carioca, o Igor Coelho, que é o número um no Brasil, como é que tu vê o Brasil, justamente no cenário do badminton, até em relação a esses países que são os países de ponta? O Brasil, eu estou percebendo que ele está evoluindo muito, agora tem o ranking mundial, tem os brasileiros que estão entre o top 50 do mundo, e eu pude ver alguns jogarem nesse campeonato. Legal. Bom, sobre o próprio Recreio da Juventude, como é que tu avalias também, qual é a estrutura que o Recreio da Juventude fornece para vocês aí, poderem na sua rotina de treinos, no diário, para poder aí chegar a participar de campeonatos desse tamanho aí, qual é a estrutura atualmente do Recreio da Juventude? Eu acho que a estrutura do Recreio é muito boa, eles nos dão todo o apoio possível para jogar esses campeonatos, tipo brasileiro, só americano e pan-americano, eles nos dão muito apoio nisso e dão um bom lugar para a gente treinar, dão peteca boa, estão dando tudo para a gente. Maravilha. Quantas quadras de badminton, quantas quadras no total que o pessoal pode praticar ali no Recreio da Juventude? Ali no Recreio hoje a gente está com três quadras, mas acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter mais quadras para treinar. Quantos atletas atualmente no time do Recreio da Juventude, tanto masculino quanto feminino, tem ideias? Que treinam justamente como uma coisa. Sim, no time da equipe, acho que são 16 atletas de ponta, entre meninos e meninas. Legal, maravilha. Bom, e agora, o que dá para esperar até em relação a competições? Como é que funciona a tua rotina nesse caso de treinos de badminton no próprio Recreio? O que se vê aí futuramente, Gabriel? Agora está vindo uma semana meio intensa, que vai ter treino muito puxado, porque mês que vem o Recreio está indo participar do Top 16 do Brasil, que daí é um campeonato muito forte, que é os 16 melhores do país, daí agora no treino a gente vai ter que se puxar mais para poder ganhar. Essa competição acontece onde? Vai acontecer em Campo Grande. Campo Grande, Campo Grande. Bom, também vale pontos para ranking e tudo mais, ou nesse primeiro momento não? Vale mais ranking para o campeonato brasileiro em si. Aham, para o campeonato brasileiro. Esse campeonato brasileiro de badminton. Badminton. Maravilha. Campo Grande, né? Agora em setembro, isso, né? Isso. Maravilha. Bom, na rotina são quantas horas de treino, até mesmo em duplas ou muitas vezes é de maneira mais individual? Como é que funciona nessa rotina de treinos de badminton? O pessoal tem uma ideia, Gabriel? Tem dias que a gente treina só simples, que é jogo de um contra um, e é uns fundamentos gerados para simples, mas tem dias que a gente treina dupla também, entre dupla de naipe e dupla mista. Daí hoje a gente está tendo duas horas por dia de treino, entre segunda e sexta, sem contar os treinos de preparo físico. Legal. Conta sobre a tua história do badminton, por que que tu acabou escolhendo o badminton, Gabriel? Eu sempre fui de fazer esporte. Antes do badminton eu já fazia basquete, já fiz muitos esportes. Só que daí meu professor no Wesley, ele estava na aula de educação física e deu essa ideia. Ó, a gente vai aprender hoje badminton, daí um tempo depois ele criou uma escolinha e eu entrei. Daí até hoje eu estou jogando com ele. E o que te chama mais atenção justamente no próprio badminton? Então a rapidez, o que que te chama mais atenção? O que me chama mais atenção é a rapidez mesmo, a velocidade. A velocidade. Hoje o badminton é o esporte mais rápido do mundo. Olha aí, maravilha. Gabriel Casar, atleta aí do badminton, do Recreio da Juventude, tem competição, tem treino aí para a Copa do Brasil, que reúne os melhores do ano em Campo Grande, agora em setembro, entre os dias 21 e 24 de setembro. Ele que participou aí do Brasil Open e que terminou agora em Foz do Iguaçu. Gabriel, olha, boa sorte. Muito obrigado. A próxima edição do Novo Basquete Brasil começa no final de outubro com a participação recorde de até 21 equipes. No último final de semana, uma das representações gaúchas do último NBB teve presença confirmada na próxima edição. O sinal está aberto para mais uma temporada do representante da terra do basquete no NBB. Pois a tão sonhada confirmação da equipe santacruzense para disputar mais uma edição do NBB, principal competição de basquete do país, foi garantida pelo diretor de basquete, Diego Puntel. Na temporada que ficou maior, há 30 anos do título, da grande conquista, estamos confirmados. Mais uma temporada na elite do basquete nacional. Saiu a confirmação essa semana. Estamos aguardando algumas questões da Liga Nacional, mas hoje podemos cravar a resposta que estamos confirmados na próxima temporada. Essa será a terceira participação consecutiva do Neon Corinthians no NBB. E a partir de agora, a direção do clube terá uma corrida contra o tempo para a montagem da equipe. A competição começa no mês de outubro e muitos dos atletas que atuaram aqui na temporada passada já acertaram com outras equipes. Permaneceram apenas três jogadores, os argentinos Enzo Ruiz e Lucas Machuca e o ala Danilo Senna. Outra novidade deve ser o técnico da equipe e o mais cotado para assumir o lugar de Atos Calderaro deve ser Rodrigo Silva, assistente do Bauru Basquete. Nós seguimos ainda buscando recursos, apoiadores, ainda dependemos de alguns retornos também, mas já estamos sim formatando toda a questão da comissão técnica e buscando jogadores para a próxima temporada. Fomos às ruas de Santa Cruz do Sul para saber o que as pessoas pensam sobre a continuidade do projeto do Neon Corinthians no NBB. Eu acho que a comunidade abraçou o basquete, eu acho que, óbvio, precisa mais de recurso, porque a equipe, não lembro se foi segunda ou terceira temporada seguida já e não conseguiu a classificação, mas eu acho que a comunidade em si abraçou o projeto. Dito que deveria sim a gente continuar com o projeto aqui em Santa Cruz, ainda mais agora que a comunidade estava toda indo aos jogos, eu tive a oportunidade de ir em dois nessa temporada, com o ginásio lotado, então é um esporte muito bom e eu acredito que deva continuar e ter incentivo financeiro de todas as partes para que possa continuar. É um time que a gente está indo em formação, mas se a gente continuar investindo, a gente pode colher mais, muito mais, entendeu? Santa Cruz é a cidade do basquete, então a gente já foi campeão nacional, então é uma coisa que a gente tem que investir para colher os frutos no futuro. Um basquete conquistando o público. E vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o TVA Esportes. Fique com a gente! Estamos de volta com o TVA Esportes, agora para falar do Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste, na Hungria, aberto neste sábado. Dois atletas convocados pela seleção brasileira competem por clubes aqui do estado. Natural de Santa Maria, mas competindo pela AMO, a Associação Medalha de Ouro de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Weber foi chamada para disputar os 1.500 metros. Esta será a primeira vez que uma meia fundista brasileira disputará a distância no Mundial. A qualificação ocorreu através do sistema de ranking de pontos da World Athletics, que calcula uma média de cinco melhores resultados dos atletas nos 12 meses antecedentes ao Campeonato Mundial. A atleta viaja no início da próxima semana para a capital da Hungria e disputa as eliminatórias logo no primeiro dia da competição. O sojipano Almir Júnior já havia sido chamado na primeira lista da Confederação Brasileira no final de julho. Ele treina atualmente em Portugal. O atleta conquistou recentemente o título de campeão sul-americano no salto triplo, com um salto de 17 metros e 24 centímetros. A marca garantiu o índice para a Olimpíada de Paris no próximo ano. Automobilismo. O Autódromo Internacional de Tarumã foi palco da terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo e também da Copa Classic. Na principal categoria do automobilismo aqui do estado, a vitória ficou com o protótipo MC Tubarão, pilotado pela dupla Tiel Andrade e Juliano Martini. É o primeiro triunfo do bólido número 5, desde que começou a correr. Mais rápido no treino classificatório, o carro dominou a corrida de duas horas do início ao fim, recebendo a bandeirada quadriculada com 33 segundos de vantagem sobre o Lamborghini número 80, do trio Arthur Calefi, Rafael, Biancini e Telmio Tecchio. O Campeonato Gaúcho de Superturismo faz agora uma pausa de dois meses até a próxima etapa, a tradicional 6 horas de Guaporé, no Autódromo Nelson Luiz Barro, no dia 14 de outubro. Mas teve mais emoções na pista de Tarumã. Entre a corrida da Superturismo, foram disputadas duas baterias dos Velhoses e Furiosos da Copa Classic. Juliano Giacomazzi, com o opalão número 71, ganhou a primeira delas. Já a última prova do dia teve como vencedor Beto Lacombe, com o gol Trovãozinho, número 33. E agora a gente fala de velocidade sobre duas rodas. Sol forte, arquibancadas lotadas e pegas no areão foram a marca da terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross, domingo passado, em Itapejara. A pista de terra do Parque Municipal Ângelo Eugênio da Meto reuniu os melhores pilotos e máquinas do Estado na disputa da etapa comemorativa aos 68 anos do município do Planalto Médio e válida também pela abertura da Copa Norte de Velocross. Vencedor e líder da principal categoria, a FX1 e também na Força Livre Nacional, Mauro Brasaca Jr., o Ninja, foi um dos destaques da prova. O piloto de número 489, de Vila Lângaro, ainda chegou próximo da bandeirada, na VX2, mas cedeu a ponta para o número 8, Lucas Basso, segundo na categoria 1. Jordan Martini foi o vice da Força Livre. Na 250 Pro Nacional, primeira vitória de Arthur Costa, de número 32, seguido de Alex Alarcon, o 42. Luiz Henrique Isotes foi o melhor na FX3 Especial e na Intermediária 1. No feminino, Priscila Neves dominou a bateria toda, mas sofre queda e Fernanda Neu, de Santa Rosa, recebe a bandeirada e a liderança. Disputa acirrada também na Intermediária VX2, vencida por Bernardo Zilio, que, penalizado, cedeu a taça a Lucas Todeiro. O gauchão de Velocross tem sequência no mês de outubro em Sarandi. Já a Tapejara tem compromisso no próximo final de semana com a sétima etapa estadual do motocross. No ciclismo, a cidade de Três Coroas, no Vale do Paranhana, sediou sábado e domingo a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. A prova também valeu pontos para o ranking brasileiro da modalidade. A competição teve 96 atletas que completaram o percurso nas 15 categorias. Lucas Bertol, de Bento Gonçalves, foi campeão na elite, chegando à frente de Felipe Balzã, de Farroupilha, e do catarinense Lucas Oschler. Entre os mais jovens, na Júnior, quem ficou com a primeira posição foi o competidor da casa, Henrique Sislag. Outro ciclista de Carlos Barbosa fez a dobradinha. Kelvin Kuhn foi o segundo, com Felipe Zufo, de Erval Grande, em terceiro. Na Master A1, vitória de Daniel Gajewski, de Casca, seguido por Arthur Fetter, de São Vedelino, e Douglas Loz, de Farroupilha. E a gente segue pedalando. Neste final de semana, o Morro Ferrabrasa, em Sapiranga, Vale dos Sinos, recebe a quinta etapa do ranking gaúcho de mountain bike. A competição vale como etapa única do estadual de cross country olímpico e short track. A diferença entre o XCO e o XCC é o percurso mais extenso da modalidade olímpica, entre 4 e 10 quilômetros. Já a short track é a prova mais rápida e dinâmica, de 1 quilômetro a 1,5. Disputada por diversas categorias, a XCO vale pontuação para o ranking brasileiro de peso XC3, enquanto a XCC é dividida entre masculino e feminino. Skate. Canoas, na região metropolitana, recebe neste sábado e domingo o RS Skateboarding AM Street 2023. Promovida pela Federação Gaúcha da modalidade no Canoas Skate Park Eduardo Gomes, bairro Fátima, a competição vai definir os selecionados para a seletiva sul e o Campeonato Brasileiro Mirim e Infantil Masculino e Feminino Sub-12. O evento também conta pontos para o ranking gaúcho de street amador. Campeonato Gaúcho de Luta de Braço Neste domingo, a partir da 1 da tarde, o município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Caí, vai sediar pela primeira vez uma edição do evento a ser realizado na Praça Dona Laura, na região central. Competindo pela categoria sênior 110 quilos, o atleta local Bruno Dúlios é um dos organizadores do estadual, que deve reunir mais de 70 lutadores de braço dos mais diversos municípios gaúchos, também nas categorias Master, Júnior, Iniciante e Feminino. E o Instituto Brasileiro de Artes Marciais promove neste sábado, na MDF Fight, em Vacaria, a Clínica de Padronização de Arbitragem de Muay Thai. O objetivo é atualizar e qualificar o quadro de árbitros da modalidade no Estado e o conhecimento das regras pelos atletas. Ministrante da Clínica, o presidente do IBA-MT, mestre Adriano Tigre, mandou um recado para a gente com mais novidades. Venho aqui, pessoal, para dar uma excelente notícia para todos os gaúchos, principalmente para os porto-alegrenses. Vencemos unânime um projeto de lei a qual tornamos o Muay Thai numa data comemorativa. Entra no calendário de Porto Alegre essa data. 6 de fevereiro, então, todos podem comemorar, fazer os seus eventos, buscar recursos para estar enaltecendo essa grande modalidade. A arte marcial tailandesa, mais conhecida como Muay Thai. Na Tailândia, Muay Thai Boran. Então, pessoal, sou muito grato. Esse dia é dia 6 de fevereiro. Na Tailândia, é o dia nacional do Muay Thai. Comemora-se e presta-se as homenagens para o Rei Tigre, para Chelsuã. Então, pessoal, só tenho a agradecer a todos os envolvidos e aproveitem aí, pessoal. Não é uma vitória minha, é uma vitória, lembrando, é uma vitória da nossa modalidade. Entramos para a história. Isso é fazer história dentro da nossa modalidade. Então, é uma conquista de todos nós. No Campeonato Brasileiro Elite de Boxe, que encerrou no último sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná, dois boxeadores aqui do estado trouxeram medalhas. Na noite de sábado, foram realizados os confrontos das finais do Brasileiro Elite 2023. Ao todo, foram 13 lutas, seis no feminino e sete no masculino, em todos os pesos que fazem parte do programa olímpico. Na categoria superpesado, acima dos 92 quilos, Joel da Silva garantiu a medalha de ouro. O baiano aplicou bons golpes no pelotense Luiz Rota para assegurar a vitória, em decisão unânime dos árbitros. Rota teve que se contentar com a prata. Foi o quinto título nacional para Joel. Nas semifinais da categoria, até 75 quilos feminina, a gaúcha Lilian Gonçalves perdeu para a baiana Viviane Pereira, em mais uma decisão unânime dos juízes. Como no boxe, não há a luta pela medalha de bronze, ela ficou com os perdedores dos combates semifinais. E assim vamos encerrando o TV Esportes de hoje. Lembrando que a gente volta no sábado ao meio-dia e ao longo da semana, sempre às 15 para o meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto